Voltei aqui fazendo um vídeo só dos morangos, que estão muito lindos, olha. Olha, está deixando crescer, olha, está cada dia maior. Daqui a pouco a gente vai ficar do tamanho do mercado. Assim não cai, que antigamente ia secar, olha. Mas gostou desse local aqui que o Jorge colocou? Aí não está secando não, está ficando assim. Aqui é a flor do morango, coisa mais linda. Quatro vasos. Pessoal, vem e fica aqui na porta e fala, não, está vendo? Nossa, meus morangos. Você vai falar, você pode vender um vaso desse, não quero? Já vendemos várias mudas de morango agora. Às vezes querem vender isso aqui, ficar só com os dois vasos, aí depois deixa para lá. Porque isso aqui ressuscita na primavera, está com cebolinha e morango ressuscita na primavera. Entendeu? Coisa mais linda. Coisa mais linda de moranguinho. Eu bato papo com o morango. Aumenta aqui, fica grandinho. Depois estou batendo papo com ele com açude de dia, aí está ficando grandão, olha. Muito lindo, né? Então é isso, a gente ficamos por aqui. Beijos, tchau!